É saudades que eu já tinha da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus como é bom morar Modeste o primeiro andar A contar vindo do céu É saudades que eu já tinha da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus como é bom morar Modeste o primeiro andar A contar vindo do céu É saudades que eu já tinha da minha alegre casinha De casinha tan honesta quanto eu Meu Deus como é bom morar Modeste o primeiro andar A contar vindo do céu É saudades que eu já tinha da minha alegre casinha É saudades que eu já tinha da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus como é bom morar Modeste o primeiro andar A contar vindo do céu É saudades que eu já tinha da minha alegre casinha É saudades que eu já tinha da minha alegre casinha Meu Deus como é bom morar Modeste o primeiro andar A cantar vindo do céu Do céu Do céu Do céu